O que é o dia útil de 2022? E após os festejos de fim de ano, é hora de dar início às metas que muita gente estabeleceu aí para o novo ano, né? Você vai ver também. As boas expectativas de vendas no setor de papelarias para 2022. Sem reajuste, escala de pagamento do IPVA terá início no mês de março. Orla movimentada e patências começam o ano mantendo hábitos saudáveis. A retomada das folias de reis em Patos de Minas. O primeiro 30 minutos de 2022 já está no ar. E o ano começa com intenções de planejamentos e metas a serem estabelecidas nesse novo círculo de 12 meses, né? Mas programar projetos em prazos mais curtos pode ser uma boa alternativa. 2021 chegou ao fim. E com ele, ficaram para trás os planos não realizados. Mas com a chegada de 2022, é momento de recomeçar a planejar seus projetos e desejos. Nesse período que se inicia, o recomendado é fazer uma busca de autoconhecimento para descobrir a razão de não ter feito o que queria. Para só então planejar a partir dali. É importante que a gente comece a se entender, a se ouvir melhor. Aquilo que eu não fiz todo esse ano de 2021. Por que eu não fiz? É preciso que eu entenda as minhas ações. O que me levou a não fazer? Foi porque eu procrastinei, foi porque eu não queria mesmo. E se assumir como responsabilidade dos próprios atos, né? Dos comportamentos. Então, o que me levou a não cumprir tudo aquilo que eu me propus? Já que é uma escolha livre, por que eu não realizei? Então é importante que a gente se entenda. E a partir disso, dos nossos porquês, sempre tem uma razão, sempre tem uma resposta. A gente ir se entendendo melhor. Programar seus planos com prazos mais curtos, como diários, semanais ou mensais, é uma alternativa para garantir que você fará o que precisa fazer e evitar frustrações, caso não consiga. Será que nesse caos de ansiedade que nós vivemos, e que a ansiedade é um sintoma, uma doença das nossas ações, então será que a longo prazo isso vai ser benéfico para mim? Por que não, por exemplo, estabelecer metas semanais ou diárias? Ou mensal para não ficar tão perto, né? Por exemplo, coisa simples, eu tenho dificuldade de dizer não. Então hoje no meu dia, onde eu posso perceber que eu posso dizer não, e que vai ser confortável para mim, por que não? Percebe que eu tenho que me entender nesse processo? Então eu vou estabelecer metas, eu me entendo, eu sei aquilo que vai me gerar mal-estar, então diante disso, o que eu posso fazer? Então vamos tentar trabalhar pequenas metas. Importante também comemorar as pequenas conquistas, com retribuições de seu agrado. E feito o programado, planejar novas ideias, projetos e atividades para o próximo mês. E para 2022, a mensagem deixada é a de desejar paciência, para se conhecer, conhecer seus limites. É também de esperança, pelo ano desafiador que ficou para trás, e que com esse novo ciclo, traz também novas oportunidades. Você já parou para pensar o que te conecta com a vida, com as pessoas e consigo mesmo? A maneira que se relaciona com as coisas à sua volta? O que você vê? Você é você mesmo em tudo o que faz? Saiba que tudo o que fazemos são para fazer a nossa existência ter sentido e valer a pena. Saia do piloto automático e sinta a direção. Estabeleça pequenas metas, principalmente no que é difícil para você. E já pensou em se desconectar um pouco? Sim, desacelerar. Nem tudo são metas, obrigações, protocolos e horários a serem cumpridos. A vida está acontecendo agora. O que você tem feito? Para um pouco, respira, levanta a cabeça e dá uma olhada para o lado. Lembre-se, a construção de um caminho se dá sempre a partir de pequenos passos. E celebre cada conquista, por mais simples que seja, pois só você sabe o quanto te custou chegar onde chegou. Por isso, ouça mais seu coração que a opinião de quem não participa das suas batalhas. Entenda que nada valerá a pena se não tiver amor, responsabilidade e cuidado. Portanto, se ame, pois você merece. E nada mais vale que você, seu bem-estar e sua vida. O que puder fazer, faça, faça ser leve, faça ser saudável para você. O presidente Jair Bolsonaro interrompeu as suas férias e foi hospitalizado na madrugada de hoje em São Paulo. Por meio de nota, a presidência da República confirmou a informação, comunicando que o presidente sentiu um desconforto abdominal e que, por isso, passará por exames. Ainda não tem data para ele ser liberado do atendimento médico, não. A SECOM informou ainda que o paciente passa bem. Na sequência aqui no 30 Minutos, sem reajuste, a escala de pagamento do IPVA terá início no mês de março. Prova de vida do INSS volta a ser exigida em 2022. E as boas expectativas de vendas no setor de papelarias para 2022. Os aposentados e pensionistas do INSS precisam ficar atentos em 2022. A prova de vida voltou a ser obrigatória após três meses de suspensão. O procedimento é necessário para manter o pagamento do benefício. Entre março de 2020 e maio de 2021, a prova de vida foi suspensa por causa da pandemia da Covid-19. O procedimento foi retomado em junho do ano passado, mas suspensa novamente no mês de outubro. Após o valor do IPVA ser congelado, o governo do Estado comunicou que o vencimento do imposto ocorrerá nos meses de março, abril e maio. Em março, o proprietário poderá optar por pagar a cota única com desconto de 3% ou a primeira parcela, quitando as seguintes em abril e maio. Permanece em vigor o desconto extra de 3% do programa Bom Pagador para quem pagou em dia os débitos tributários relacionados ao veículo nos anos de 2021 e de 2020. O setor de papelarias espera por um primeiro semestre diferente do vivenciado no ano passado. A expectativa de vendas é positiva. A comercialização de produtos de escritório, por exemplo, é responsável por parte da grande movimentação neste primeiro mês. São todos os tipos de modelos, cores e para todos os gostos. As agendas, planners, itens de escritório e produtos de papelaria em geral são bastante requisitados para esta época do ano. O mês de dezembro já tem uma procura mais alta devido ao Natal, até os horários mais prolongados. E muita gente gosta de vir em dezembro que consegue pegar uma loja mais tranquila, consegue escolher o material com mais calma e até aproveitar o preço melhor também. Em 2020, cerca de 60% dos produtos em geral vendidos nesta papelaria foram mantidos em estoque. Afinal, foi um ano de pouca movimentação. Logo, as variações de preço também foram menores. Com relação à venda de agendas, o público é mais específico do que os que compram cadernos e planners. A agenda tem uma demanda sempre muito alta, tanto que até o meio do ano a gente já tem uma saída praticamente de todo o estoque que a gente pede com a agenda do ano subsequente. Então, de 2021 agora, a partir de junho a gente já estava com a agenda de 2022 e tem uma saída muito alta. Então, a questão das agendas e dos planners tem uma procura muito alta. A questão das agendas mesmo, propriamente ditas, tem uma saída maior para a questão de empresas, hospitais, consultórios médicos, odontológicos, que gostam de marcar sempre os horários. Então, a questão dos planners tem uma saída maior que a gente consegue notar para a questão dos estudantes, para a marcação de provas, plano de estudos. Por isso, até a confecção desses itens também é mais pensada para cada público. O planner, por exemplo, é mais colorido e com mais opções de anotações, ao passo que a agenda tende a ser mais neutra. Seria uma agenda um pouco mais contraída, com as capas mais decoradas, floridas. Todas decoradas, a agenda já tem um tom, pelo menos na grande maioria, de ser um modelo mais, digamos sério, com a capa mais preta, mais neutra, quanto os planners já estão vindo mais decorados. E aí, produtos de escritório agora, mas daqui a pouco tem a retomada das aulas e aí sim as papelarias ficam com a movimentação maior ainda, diferente do ano passado, e aí agora já vai ter com aulas presenciais, tudo já determinado, a movimentação deve ser muito maior ainda, por isso o setor está tão otimista. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, tem a previsão do tempo para este início de ano. A Covid-19 matou mais crianças em Minas que todas as doenças que são preveníveis com vacina. E orla movimentada, Patenses, começa o ano mantendo hábitos saudáveis. O Ministério da Saúde define essa semana quando autorizará a aplicação da vacina da Pfizer para crianças com idades entre 5 a 11 anos. A urgência se justifica, uma vez que em Minas Gerais, por exemplo, durante essa pandemia, a Covid-19 matou mais nesta faixa etária do que todas as doenças que são preveníveis com vacinas. Entre 2020 e 2021, 78 crianças perderam a vida em Minas por complicações provocadas pela doença, enquanto 62 morreram por pneumonia, 17 por meningite e 2 por hepatite. No primeiro fim de semana de 2022, muita gente aproveitou o início de ano para cuidar da saúde, dando início ou mantendo aquela rotina de exercícios. Na hora da Lagoa Grande, a movimentação foi maior neste domingo. É fato que com a chegada do novo ano, as pessoas em sua maioria traçam metas, fazem planos e criam expectativas. Se exercitar mais e cuidar da saúde, geralmente está no topo da lista de objetivos dos brasileiros. Há quem deixe para depois, mas há também quem tire as metas do papel já nos primeiros dias do ano. Eu gosto muito de exercitar, gosto de caminhar, gosto de ir na academia e gosto de vir aqui. Quando a academia está fechada, cabe a academia ao ar livre, né? Pela idade da gente, a gente dá mais, né? Para o físico, né? Meurará bastante, né? Comprar a saúde muito mais, ficar saudável, né? Ficar os outros, ficar bonitão, né? Não é à toa que as pessoas têm como objetivo se exercitar mais. Uma vez que a OMS recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para todos os adultos, incluindo quem vive com doenças crônicas ou incapacidade. E uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. A Nádia, já que é de Recife, aproveitou a tarde de domingo para se exercitar e levou até a filha. Se cuidar mais, né? Tentar fazer mais exercício, se exercitar não só pelo corpo, não só pela estética, mas pela saúde, né? Que é bom sempre a gente estar se cuidando, fazendo exercício, uma caminhada, para poder manter a saúde em dia, né? Tentar fazer mais, né? Cuidar da saúde. Sim, é bom. É bom. Precisa cuidar, né? Precisa se cuidar muito. O ano começou com o clima chuvoso e temperaturas amenas. A instabilidade deve continuar nesses primeiros dias de 2022. Confira aí os detalhes na Previsão do Tempo. Previsão do Tempo De acordo com os dados do IMET, no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, tempo com muitas nuvens e possibilidade de chuvas. Em Patos de Minas, nesta segunda-feira, a máxima alcança os 26 graus e, na terça-feira, 25. Em Rio Paranaíba, nesta terça, as temperaturas variam de 20 a 24 graus. Em Lagamar, a máxima prevista para amanhã é de 26 graus. Em Guimarães, mínima de 19 e máxima de 25 graus. E em tiros, as temperaturas devem variar nesta terça-feira entre mínima de 20 e a máxima de 24 graus. Já já aqui no 30 Minutos, após interrupção por causa da pandemia, a gente mostra a retomada das folhas de reis em Patos de Minas. Reis pode ser retomada este ano em Patos de Minas, após a interrupção desta rica manifestação cultural e religiosa, por causa da pandemia. A folha de reis teve origem na Europa e chegou ao Brasil junto com os portugueses, durante o período de catequese e colonização. A história da Bíblia conta que, quando Jesus nasceu, os três reis magos foram avisados por uma estrela cadente que o Messias havia chegado. Apesar de não terem datas marcadas, os católicos colocaram a data de 6 de janeiro como o dia que eles conheceram Jesus. E, do dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro, são realizadas as folhas em todo o país. A gente canta desde criança, desde petitinho eu canto folia. Então a gente canta em louvor dos três reis, canta o nascimento de Jesus Cristo e a folia dos três reis. Então a gente está pagando as promessas, as pessoas querem pagar promessas, a gente vem para receber as promessas, né? Lindaura aprendeu a celebrar a folia de reis com o pai, já falecido. Desde criança ela acompanha a tradição. Emocionada, ela conta que desde o falecimento do pai, decidiu continuar com a festividade. Mas a mulher adoeceu e ficou alguns anos sem realizar a celebração. Este ano, a festa foi justamente para pedir saúde. Esse ano me deu vontade, eu arranjei uma estoporosa na perna. Falei assim, meu senhor rei santo, eu vou fazer um café para vocês me curarem. E fiz até um jejum para a menina me dar paz para ela, para a gente poder rezar o texto. Assim como o capitão, conhecido como Xopotó, que desde criança canta na folia de reis, foi como o pai e foi como o avô. E assim, espera poder ensinar as futuras gerações, para que quando eles não puderem mais cantar e tocar e celebrar aos santos reis, os que vierem depois deles, mantenham viva essa tradição. É tradição de família, de muitos anos. Meu avô cantava, meu pai. Então vai vindo, né? A gente vai levando. Hoje em dia fica difícil que o povo fale a verdade, se brincar, acaba porque o povo não quer mais aprender, né? Está difícil o povo aprender, a criança aprender a cantar. Está difícil, porque eu toco a folia e o congado. Então, de vez em quando eu falo. Falo, temos que ensinar as crianças a cantar, senão acaba mesmo. Passado de geração a geração, né? Agora a gente mostra o apelo desesperado de um morador de Patos de Minas, que precisa de uma cirurgia urgente. Ele corre o risco de perder a visão. Desde 2009, o Pedro Paulo está enfrentando o desafio de continuar a enxergar. Ele teve descolamento de retina e acabou perdendo a visão do olho direito. Desde então, faz tratamento com laser em Belo Horizonte para evitar que o olho esquerdo fique doente. Porém, com a pandemia, os procedimentos não foram realizados. De repente, ficou tremendo as vistas. Aí, na hora que eu fui, já estava perdido. Aí eu fiz a cirurgia, aí eu fui para Belo Horizonte para fazer a cirurgia, mas não resolveu. Inclusive, o médico lá falou que não tinha como fazer mais nada. Aí eu já faço laser no olho esquerdo. Estava fazendo em Belo Horizonte. Direitinho? Direitinho. E nesse período a visão ficou boa do olho esquerdo? Ficou, ficou boa. O meu olho sempre foi bom. Na pandemia, eu não tive como ir. A interrupção no tratamento pode ter complicado a situação do olho esquerdo e agora ele corre o risco de ficar cego. Para evitar a perda da visão, precisa fazer uma cirurgia urgente. A minha visão, um mês mais ou menos, já começou a ficar diferente. Aí depois eu achei estranho, liguei para a secretaria. A secretaria foi e marcou para mim como oftalmologista na clínica de especialidade. Eu fui lá. Aí ele já falou que eu preciso da cirurgia urgente. E deu sete dias para eu fazer a cirurgia. Não, ele falou que eu corro muito risco de perder a visão. Ele falou que se não correr, vai perder a visão mesmo. O pedido já foi para a secretaria de saúde, mas ele está ficando angustiado porque já se passaram mais de dez dias e não houve resposta. A possibilidade de ficar cego é assustadora. Eu encaminhei os papéis para a secretaria e já tem umas duas semanas, mais ou menos. E eu estou aguardando e resolvi chamar os seis porque eu não estou querendo perder a minha visão completa. Isso é muito complicado, porque isso é difícil. A gente pode... Com certeza. E se não bastasse o problema de saúde, o homem que também tem problemas cardíacos, teve o auxílio doença suspenso há seis meses. As contas se acumulam e a dificuldade é grande. A família precisa de todo tipo de ajuda. É, eu sou cardíaco também, né? E o INSS me cortou. Eu levei os exames e eles foi... Mesmo eu levando os exames, eles cortaram. Eu já tenho seis meses que eu estou sem benefício. Estou vivendo só as custas de ajuda mesmo. Quem puder ajudar pode encontrar a família na rua José Martins Filhos 116, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O telefone de contato é o 99656-7173. Tem ainda uma conta poupança na Caixa Econômica Federal. A agência é 0142. Conta número 53750, dígito 5. Agora, do jeito que eu estou, eu estou no escuro, eu estou vivendo só a vulto. Eu não estou vendo mais o rosto de ninguém, eu estou vendo só a vulto mesmo. Aí, de vez em quando, a retina sai do lugar e você não vê nada. É difícil, né? Ele mesmo falou, o médico lá falou, como é que eu recado 14 mil reais, assim, de uma vez. Ele falou, o seu caso é difícil. Seu caso, você tem que correr atrás. Quem puder me ajudar, né? Porque agora, ver o que a secretaria também pode fazer para mim. Se a secretaria pode agilizar, né? O ano é novo, mas as dificuldades com relação ao atendimento de saúde continuam, né? São velhas. Há muito tempo que a gente vem presenciando isso. E aí, essa dificuldade, essa pessoa correndo risco de perder a visão, começa um ano, assim, nessa fila imensa, com essa demanda que parece que é interminável pelos atendimentos na saúde pública. Mas com essa, a gente encerra o nosso 30 Minutos de Hoje, prometendo voltar amanhã às 11h30 da manhã. Gui Boaventura, depois de uma longa temporada de férias, voltou com o bigode, está de voltas, descansou bastante e está pronto para mais 365 dias, Gui. Boa tarde para você, ou não? Sempre pronto, sempre pronto. Pronto para? Em condições de. Em condições de. Foi tudo certinho? Tudo certinho. Descansar, né? Descansar. Só descanso, descanso, descanso. Muita chuva. Muita chuva. Descansar para recarregar as baterias e começar tudo de novo em 2022 e é o que nós estamos fazendo agora. A proposta é justamente essa, dar aquela descansada, né? Recuperar para poder enfrentar mais uma batalha aí. Até porque não é fácil não, né, Gui? Não, não é não. Mas é, tudo que é, esse negócio que é muito fácil também, não... É. Não pode ser fácil demais também, não. Não pode ser fácil, não. E o ano começa com expectativas boas, mas com velhos problemas, né, meu caro? É, eu acho o seguinte, esse ano de 2022 será um ano decisivo para a humanidade. principalmente em relação a essa pandemia, a tudo isso que acontece, o que tem acontecido e o que aconteceu nos dois últimos anos e o que pode acontecer daqui para frente com essa recidiva da pandemia, com essa volta, com nova onda da pandemia aí no mundo. é, agora o estudo é outro, agora o raciocínio é outro, já temos medicamentos, já temos mais estudos, já se conhece um pouco mais e é aquele negócio que a gente conversou aqui já há muito tempo, Odair, que a humanidade tem que ter um outro jeito de viver. porque de deixar de viver a gente não pode, problema tem, você tem que aprender a conviver com esses problemas e aprender a se defender, defender, a humanidade precisa aprender a se defender, precisa aprender uma nova, uma nova época de vida, um novo jeito de viver. Então, esse ano de 2022 vai ser um ano muito importante para a gente porque os negócios vão mudar, sabe, o jeito de vida vai mudar, o jeito de entreter, se entreter ou entreter as pessoas, vai mudar, os valores estão sendo mais estudados, sabe, e isso é extremamente importante, eu acho que a gente precisa passar por essa reciclagem mesmo, a gente precisa de pensar e repensar as coisas de vez em quando e essa é uma hora de repensar o que é importante para as pessoas, para os seres humanos agora. Temos um ano eleitoral, inclusive, aí, né, um ano de eleições que também é momento de reflexão, momento de pensar. Se bem que nas últimas eleições que passaram aí a gente não pensou muito, né, mas agora é hora de parar e pensar e refletir, ser um pouquinho menos, ser um pouquinho mais racional, menos emocional em determinados momentos, principalmente em momentos que se fala de, sabe, de saúde, momentos que se fala de crescimento, de educação, a gente precisa ser mais racional, né. Claro, claro, caminhemos então para o futuro, Gui. Vamos lá. Boa volta para você e bom programa. Obrigado, obrigado. Um abraço, até mais. Amém. 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 Obrigado.